Qual é a nossa? Essa é a nossa, essa é a nossa terra A nossa terra é viva, é diversa, é plural Tudo está conectado de uma forma natural A nossa terra é ciência, a nossa terra é consciência A nossa terra é nossa, a nossa terra é nossa Qual é a nossa? Qual? Qual é a nossa terra? Essa é a nossa, essa é a nossa terra O que acontece na terra, está no Terra O que acontece na terra, está no Terra